Ganhar, sei lá, quanto que ganha um brasileiro médio? Dois, quatro mil reais. Dois, quatro mil reais. Vamos pensar quatro mil reais, então. Aí o brasileiro ganha quatro mil reais. Quanto que ele gasta na média, você acha? Quatro mil reais. Pô. Quatro mil reais? Ah, acho que deve gastar uns cinco, seis. Caralho. Não é? Não dá. Vamos voltar a extragar. São uns três e meio. Bom, metade da população está endividada. Então eles gastam mais do que eles ganham. É. Pô, mas aí fodeu. Três e meio, vai. Três e meio, para facilitar. Tá bom. Aí o cara, ele sobra quinhentos reais por mês, então. O cara trabalha no Brasil, sei lá, umas duzentas e cinquenta horas por mês. Então se o cara, ele tem quinhentos reais que sobram, na verdade o que ele ganha é dois reais por hora. Tá ligado? É só isso. É isso que importa. É o quanto sobra, dois reais por hora. Então se ele vai comprar, sei lá, essa castanha, mano. Quanto custa essa castanha, vocês acham? Tá indo para narrar uma coisa. Vinte e quatro reais. Para ele comprar essa castanha, ele vai precisar trabalhar. Não vinte e quatro reais. Ele vai ter que trabalhar doze horas para comprar essa castanha. Então se ele pensa assim, ele fala, caralho, é um dia de trabalho. Nem tem tanta caloria aí. Não, é um dia de trabalho, mano. Só que qual que é o problema? As pessoas, elas vão fazendo isso. Ah, isso aqui é doze horas de trabalho, isso aqui é dez horas de trabalho, não sei o que lá. E aí as pessoas, elas vão lá e compram um carro. Quanto que é um carro? Um carro é mil horas de trabalho, por exemplo. Sei lá. Mais? Mais. Anos? Dez mil horas de trabalho. Só que qual que é o problema? O cara compra um carro, vamos supor que seja cinco mil horas, se é para facilitar. Ele compra um carro que vale cinco mil horas, mas ele financia o carro. Então ele vai pagar, na verdade, dez mil horas de trabalho. Só que ele está vendendo cinco mil horas do futuro dele. Ou seja, ele tem que trabalhar só para pagar isso daqui. Só que ele faz com o carro, aí ele faz isso com uma viagem, ele faz isso com tudo. Chega uma hora que não tem mais hora para vender na vida dele, mano. Ele vem um escravo da vida dele. Fudeu, entendeu? Então as pessoas não podem fazer isso. Por isso que se elas olham para tudo que elas gastam em horas, ao invés de dinheiro, muda um pouco a relação de vida delas. E o mais foda é quando você vende a hora sua no futuro. Chega uma hora que não tem mais tempo para vender e acabou. Você nunca vai conseguir atingir o que você gostaria. Ele não passa tempo valorizando a própria hora, só vendendo ela. Só vendendo. Eu não quero deixar de seus sexo. Você nunca vai conseguir atingir o que você gostaria.